Fala galera do YouTube, beleza? Bom pessoal, saiu um novo Drive para RX 580 que dá suporte tanto para o Dragon's Dogma 2 e Horizon Forbidden West e também para o Alone in the Dark. Antes eu peço que você deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Também convido vocês pessoal a participar do canal de promoções do Telegram. Está rolando o evento de aniversário do AliExpress. O link da página vai estar logo abaixo dos cupons de desconto se você quer pegar alguma coisa lá do Ali. E para componentes de hardware que é o foco do canal, eu sempre estou postando tanto no Telegram quanto na aba comunidade de promoções também que vai ter para vocês. Inclusive aqui no Telegram eu já publiquei várias promoções, você pode estar aproveitando com os cupons de desconto. E destaque aqui pessoal, essa plaquinha aqui da Easy Cap, placa de captura para quem quer gravar suas gameplays em alta qualidade e fazer as suas lives. Ela, olha só, ela grava 1080p 120fps, 2K, que é o 1440p 60fps e 4K 30fps. Plaquinha aí muito barata pessoal, está muito barata cara, uma placa dessa e a qualidade dela é muito boa. E ela está saindo R$167,00 cara. Então, para você que quer uma placa barata, uma placa dessa aqui no Brasil é R$700,00 e nem grava R$1.80,00 a R$1.80,00 a R$1.80,00 a R$1.60,00. Então, cara, tem que aproveitar. E placa de vídeo e tudo mais aí que você pode estar aproveitando. Tem R$5.600,00, tem Kitsion, R$5.700,00 XT. Então aproveitem aí, beleza? E caso você não tenha um Telegram, como eu disse, você pode vir na aba comunidade de promoções do YouTube, que os links vai estar aqui também. Então, pessoal, saiu aqui um novo driver para RX 580 e também para todas as placas, né? O que surpreendeu, né? Que eles estavam lançando sempre para 580 depois. Para quem quiser baixar para as outras placas, ó, é só você vir aqui, ó, tem a série 7000, 6000. Por exemplo, quem pegou a 5600, muita gente me pergunta qual drive usar. Você vem aqui, ó, 5600, 5600 e 5600XT. E aí você vai lá, baixa para o Windows 10 ou 11. Vou mostrar aqui para vocês, ó, Windows 11, ó, 23.4, 24.3.1, perdão. Vem aqui no release e, ó, dá suporte aqui ao Dragon's Dogma 2 e ao Horizon Forbidden West. Ou seja, vai otimizar mais o seu jogo, né? Eu tenho até que fazer o, testar de novo, né, o Horizon que eu testei com um driver antigo na 580. E vou mostrar aqui agora para vocês. Deixa eu voltar aqui, ó, cadê? Vou voltar de novo. Aqui, ó, série 500, para quem quiser para 580. Muita gente, às vezes, não sabe baixar. Série 500. Você vai vir aqui na segunda opção, ó, RX 500 séries. E você vai vir aqui, ó, Raider 580. Dá um clique e aí você vem aqui em enviar. E aí você baixa. Se for para o Windows 10, está aqui, ó, 24.3.1. E para o Windows 11, se você tem o Windows 11, 24.3.1, ok? Está aí o novo driver dando suporte aí, tanto o Dragon's Dogma quanto o Horizon, beleza? Então, eu vou deixar o link da página para vocês aí. É só vocês ir lá e selecionar como eu falei para vocês, beleza? Então, um videozinho rápido aí, ó. Incrível, a AMD dando suporte aí também em primeira mão para 580. Bem bacana. Então, baixe aí para você ter o seu jogo aí. Se você quer jogar o Horizon, você jogar mais otimizado, beleza? Vou indo nessa. Forte abraço. Dúvida, deixa nos comentários. E não esqueça de aproveitar as promoções aí do AliExpress. Vou indo nessa e fui!